A barragem de Jucazinho já foi o maior reservatório de água do agreste pernambucano, mas agora está sim, praticamente sem água nenhuma. A escassez atual é resultado de cinco anos de seca na região. A estiagem também levou ao desligamento de três municípios do sistema de abastecimento a partir da barragem. Os 12 que restaram e que deveriam ser abastecidos pelo reservatório estão sendo socorridos por carros-pipa. O governo federal vai recuperar e modernizar o reservatório. A meta é que ele volte a abastecer com água uma população estimada em 850 mil pessoas no agreste pernambucano. Para isso, o presidente Michel Temer assinou duas ordens de serviço aqui no município de Surubim, onde fica a barragem de Jucazinho. Uma ordem de serviço liberou mais de 12 milhões de reais para a recuperação da barragem. Essa primeira fase da obra deve estar concluída até junho do ano que vem. A segunda fase ainda vai ser licitada. A outra ordem de serviço destina quase 34 milhões de reais para a construção de uma adutora, que entre outras funções vai levar água à barragem. A adutora ligará o sistema Sirigi aos sistemas integrados Palmeirinha e Jucazinho. A obra deve ser concluída em abril do ano que vem. Nós estamos liberando essas verbas exatamente para consertar aqui a barragem e ao mesmo tempo esperando as chuvas. Estamos dedicadíssimos a fazer com que talvez nesses dois anos do governo, penso que sim, nós completemos por inteiro a obra da transposição. Agora o eixo leste podemos talvez inaugurar em fevereiro, março e o eixo norte logo em seguida. De modo que já são duas obras e depois vamos cuidar dos ramais também e especialmente da revitalização do rio São Francisco. Nós temos um programa lá chamado Novo Chico, que visa exatamente, assim como o Velho Chico, o Novo Chico visa precisamente a revitalizar o São Francisco para ter água de todos os lados.